O Tadashi comprou o besouro pra comer, o Kabutomushi Que nojo! É Kabutomushi! Não sei... Não sei o nome disso, eu não gosto Que nojo! Tira a parte da cabeça Ai que negócio estranho Tá vendendo, é de Tóquio Tadashi Que chique Que nojento esse negócio Tem dois machos E duas fêmeas Ainda tem um conservante Pra não estragar Ele mexe normalmente Olha o conservante Olha o Tadashi Tá escrito não coma Moshiro Tá escrito em português Isso aí não pode comer É mas tá escrito não coma Ah em português Mas no pacote tá escrito Pera aí, lá tava escrito O Kashi Que nojo velho! Não pode comer Não pode comer conservante É bicho É bicho É bicho Não coma, tá escrito no conservante Pra não comer o conservante É, não come o conservante Vai logo O Tadashi fez medo nela Que nojo Que nojo mãe Que nojo mãe Que nojo Que nojo Que nojo Chupa as perninha Tá doido Cada um Ela come Ela come Tem gosto do que? Tem gosto do que? Mãe O que? Você vai comer? Não, não dá pra comer não. Não, você não, você não. Não, é duro, é duro. Não dá pra morder. Caricari. Meu Deus do céu. Ah, dá pra comer. Ah, dá pra comer. Eu achei que era ruim. Não é. Ó. Cadê? Que horror, meu Deus. Ó, pior que dá pra comer. Será que o gosto da fêmea é mais diferente? Não sei, tem gosto de sal, parece.